O silêncio nos põe em relação com Deus, assim como a fala nos põe em relação com outros homens. Os pitagóricos e os sábios do antigo Egito honraram Deus pelo silêncio. Os gnósticos consideraram Deus como um abismo de silêncio. Pois a própria fala divina, que faz calar todo o discurso humano, dá voz ao silêncio, ao invés de o romper. Deus é conhecido no silêncio, e é porque o silêncio nos põe em presença de Deus que os antigos adoraram o silêncio em si mesmo, como um Deus. Estrabão atribui esta citação a Apolodoro de Atenas, aspas, O silêncio místico honra os deuses, imitando deles a natureza, quer escapar aos sentidos. O silêncio convém às coisas divinas, tal como a fala convém às coisas humanas. Ele acompanha a emoção que nos preenche a alma de infinito. Quem rompe tal emoção retorna às coisas finitas. Deus é misterioso. Defende-se de todas as abordagens. Ele escapa todo o discurso que pretende agarrá-lo. Ele nunca se torna algo público. Deus só nos é revelado na solitude e no mais profundo segredo de nosso coração. Ele exige de nós um perfeito silêncio interior, que é uma espécie de disciplina e de despojamento do eu, em que todas as paixões se tornam quietas, e em que tudo que resta do nosso ser é uma atenção pura à sua presença. O silêncio religioso silencia o amor próprio, testemunha que a alma não pode nada se não receber. É respeito, recolhimento, posse. A fala, ao contrário, costuma ser um descuido e uma diversão. Acontece dela tentar invadir violentamente o segredo do espírito, mas o espírito se evade. Deus só se revela por um toque interior, embora também a natureza seja a sua linguagem, falando-nos dele por meio de símbolos. Deus é paz, diz-nos Filon, e deve ser adorado em silêncio. A menor palavra já perturba a nossa paz. Nenhuma palavra o revela. Nada senão ele próprio pode revelá-lo à alma, quando esta é dócil e nada mantém que o contrarie. Há um parentesco entre o silêncio e o segredo, que é uma espécie de silêncio eleito. Não se trata de guardar para si o privilégio de algum conhecimento que nos garante superioridade frente aos outros homens e que perderíamos, tão logo aceitássemos o partilhar. Trata-se apenas de uma presença espiritual que só pode ser comunicada a uma alma já rendida e purificada. Propor tal presença a uma alma carnal é pedir que esta ria dela, que a profane e contamine. Música Legenda Adriana Zanotto